Olá a todos, bem vindos. Então olha, eu falei que talvez eu mostraria a máquina funcionando, a máquina eletroluz 12 kg, que a gente tá fazendo aí a troca da mecânica dela, ou não. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui o seguinte, tá certo? Olha aqui, eu tô montando aqui o tubo dela, olha só o que eu fiz, ó. Peguei aqui a próxima, a própria cunha dela, né, que é o caos, tá vendo? Ela tem uma fenda aqui no tubo, tá vendo? Travessei ela aqui, ó. Coloquei aqui na amostra, tá certo? Olha, apertei, né, não apertei exageradamente, porque senão eu posso amassar o tubo aqui, tá certo? aqui, ó. E aqui eu vou usar uma madeira, tá certo? E vou bater aqui em cima, vou ver se eu consigo, tá certo? Chegar no lugar. Qualquer coisa eu vou ver se arruma uma barrinha de ferro, né, que tem um apoio bem extenso aqui, pra não danificar essa beiral aqui, ó, essa beirada aí, ok? Vamos ver se eu consigo, é, colocar aí no lugar. Aqui não deu muito certo, não. Botei aqui a cunha aqui, tá certo? Aqui, ó, prendi aqui, mas ó, a amostra não conseguiu segurar, ela ficou deslizando e saindo, tá certo? Aqui, ó. Então eu tô tentando aqui o outro meio, esse tubo aqui, ó, ele é rachado aqui, ó, tá certo? Aí eu apertei bastante, queria achar, o rolamento tá quebrando e colocar aqui, mas não consegui, eu vou tentar ver se eu consigo bater aqui, ó, pra ver se ele consegue encaixar. Olha, pra ser sincero, na minha opinião, se vocês tiverem condição de comprar esse câmbio completo, faça isso, porque, na minha opinião, é bem mais caro, mas vai evitar todo esse transtorno que eu tive aqui, ó. Por exemplo, aqui, ele tá, o câmbio completo, né? Ele tá, ele tá, é, 375 reais, completo. Com tampa, completinho. E, pra gente comprar o tubo, né, o rolamento, tá certo? Aqui, ó, o retentor, tudo separado, conforme já mostrei aí, ele tá, custou aqui, acho que 290 reais, tá certo? Separado, aqui, tubo, rolamento, retentor, né? E, e essa, veio essa tampa aqui, ó, novinha, com esse, é, com esse... Isso aqui, né, central. Então, mas olha só, o que que aconteceu? Eu tive que dar muita batida nesse tubo, tá certo? Ele, na minha opinião, ele é bastante frágil, não sei se é alumínio, ou se é antimônio. Deixa eu arrancar aqui a caixinha, aqui, pra vocês verem. Não foi fácil chegar esse tubo ali, ó, na distância que vocês estão vendo ali, tá certo? E, eu acho que ainda ficou, sei lá, um milímetro mais baixo, sei lá, ou 2, não sei. Mas eu medi aqui, vai dar pra poder colocar a engrenagem, tranquilo. Vou colocar um arruelinho de calça, lá embaixo, né? Mas aí, o que aconteceu, ó, me bater tanto, ele soltou o eixo central, tá certo? Aqui, ó, saiu aqui o retentorzinho. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que, ó, soltou a molinha, tá certo? Essa molinha fica aqui dentro, o retentor. Vou ter que colocar ela, encaixar ele aqui de novo, ó, no lugar, tá certo? Aqui, ó, ela fica aqui assim, ó, e depois encaixar dentro do tubo, né? Aqui dentro, ó. Aí, ela sai, é, essa ponta aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, aqui, ó, aonde encaixa a engrenagem aqui, tá certo? Aqui, ó, nesses frizzes aqui, ó, dentro da caixa aqui, e aí eu vou entrar vim, conforme eu mostrei nos vídeos anterior aí, tá certo? Ó, beleza. Mas então, eu praticamente quase perdi essa peça, de tanto bater, porque eu ranquei, mostrei que a pressão dele é uma pressão bem forte, né? Custei sacar essa caixa daquele estupro. E pra colocar, parece que foi pior ainda. Eu senti a pressão, parece que muito mais ainda pra colocar. Então, o que eu fiz? Tentei na amostra, conforme mostrei. Aí, depois, o que que eu fiz? Aí, eu coloquei ele aqui, ó, nessa chapa de ferro, tá certo? E aí, peguei esse toco aqui, ó, e fui batendo. Olha só, que estraga que ele fez no toco, tá certo? Coloquei aqui, fui dando uma retada nele. Aqui, ó, dando uma retada no toco, com muito jeitinho, olhando, né? E mesmo assim, tinha hora que ele, ele parece que saltava aqui, saía da posição, e acabou ferindo aqui um pouquinho as beiradinhas da caixa. Mas tranquilo, conforme vocês viram aqui, a tampa entra tranquilo. Tem aqui uma junta, né? Vai dar pra proar a junta tranquila. Enfim, eu não perdi a peça, tá certo? O que foi importante é isso. Mas isso aqui é um serviço de torneio. Tá certo? Pra eu ter umas ferramentas apropriadas, né? Pra... É... Tanto sacar essa caixa, como pra colocar o tubo novamente, ok? Então é carinho, na verdade. Eu acho, né? Mas, se a gente não tiver as ferramentas apropriadas, às vezes é muito mais viável pagar um pouco mais caro e comprar completo. Porque, às vezes a gente não tem as ferramentas apropriadas, né? Pra poder bater, a gente acaba depois... Se quebrar uma peça dessa, a gente vai ter que comprar aí, né? Outra, ou comprar outra inteiro, né? E pra aí fica muito mais caro, ok? Então é isso. Eu vou tentar montar ele agora, tá certo? Depois tentar montar a máquina. Pronto. Então já coloquei aqui, né? O retentor no gazinho. Já enfiei o eixo aí. Já coloquei a trava, olha lá. Tá certo? Agora eu vou colocar as engrenagens aqui. Colocar o óleo. Acerta e fechar a caixa. Pronto. Já coloquei aqui, então... As engrenagens. Só falta essa aqui, tá certo? É uma dentro da outra, olha. Então eu vou colocar ela aqui, olha. E aí a gente já... Tá um pouco escuro aqui já. Pera aí. Pronto. Agora é só colocar o óleo aí, né? E colocar a tampa. Tá certo? Colocar aqui a vedra junto aqui, né? Pra vedar o óleo também. Colocar a tampa e os parafusos. Então... Montei a caixa, né? Tá certo? Essa engrenagem aí dentro. O óleo. Tudo certinho, né? Agora a gente vai montar a máquina, né? E vou ver se eu mostro pra vocês funcionando aí, ok? O vídeo já ficou longo. Mas muito obrigado aí. O objetivo desse vídeo era só mostrar a montagem da caixa, né? E a minha opinião, se vocês tiver como, né? Se vocês for trocar, tiver como pagar ela completa, né? Um pouco mais caro, mas vai evitar esse transtorno que eu mostrei pra vocês aí, tá certo? Quase perdi a caixa, né? Mas com muito jeitinho, consegui montar aqui, né? E dá pra aproveitar a caixa aí, ok? Então, muito obrigado a todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Nosso Pai Celestial nos permitiu. Obrigado a todos.